Com a traca livre, a ideia era boa, antes era boa, só que agora está sendo usado para captar dinheiro, recursos. Para defender os abusos que comete, o único argumento do seu Gilberto de Menstein é que ali não é um boteco, mas sim um ambiente que promove atividades culturais, inclusive filantrópicas. Quem discorda dele, ele expõe e calunia nas redes sociais, inclusive moradores e o vereador Fernando Holliday. Ele chegou inclusive a dizer que quem provasse que aquilo era um boteco, ele daria a escritura do imóvel. Portanto, ao final desse vídeo, vocês decidem se aquilo é ou não é um boteco. Em 2014, o Gilberto de Menstein comprou esse imóvel e fez em seguida o armazém da cidade. Ele também comprou aquele imóvel ali de parede zebrada lá. Ela é uma ZPR, uma zona predominantemente residencial. Nesse zoneamento, é proibido ter atividades de shows, de festas, de barulho. Mas ele consegue porque ele é o de Menstein. A prefeitura concedeu ruas abertas para essa localidade. Os moradores todos estão revoltados. As justificativas estão indo para o beco. O Haddad assumiu que ele realmente, o Gilberto de Menstein falou com ele, ele achou legal e fechou o beco. Então, primeiro que não é assim, né? Os moradores têm que estar de acordo. Não é ele que decide sozinho. E segundo, que não é o beco que nós estamos falando. Nós estamos falando da Medeiros de Albuquerque, onde existem dois comércios desse jornalista. Você tem garantias na lei que essa área seja saudável, o uso residencial. Só que, ao mesmo tempo, você tem quem aprovou a lei dando abertura para que um dono de um estabelecimento comercial se aproprie da rua, monte o equipamento de bar no meio da rua, traga gente de gente para fazer festa, traga gente de gente para fazer show, e torne insuportável a vinda da vizinhança todo sábado, domingo e feriado. Esse mesmo pessoal, além de usar essa rua, ainda quer se apropriar do Beco do Batman, Aspicuelta e Harmonia. Eles querem fechar um quadrilátero, onde também existe um monte de moradores morando, para fazer uma área de atividade cultural intensa, com captação da lei Rouanet, que permite captação de recursos federais nesse projeto de lei. Só que assim, não é explícito que tipo de atividade. E o nosso medo é que cada vez tenha mais shows, mais festas, mais barulhos, tudo pago por verba federal, por patrocinadores. Lá é boteco ou não é boteco? É um boteco, porque se tem música ao vivo lá dentro, vende bebida, é um boteco melhorado. E põe mesa, tudo para fora, então é um bar expandido para a rua. Nós temos muitos problemas. Um deles é, colocam palco na rua, fazem show no meio da rua, eu não consigo entrar, eu não consigo sair, se minha mãe tiver algum problema, algum filho meu, a gente não consegue sair de lá para uma emergência. Não sou só eu, são centenas de pessoas que estão passando por esse problema. E devido a esses eventos, as pessoas começaram a entrar dentro de casa. Nós tivemos que investir um dinheiro que muitas vezes a gente não tinha, para fazer o quê? Um portão enorme, uma grade enorme. Ana Maria, tem 70 anos, mora na Medeiros de Albuquerque, no meio do choque cultural com o armazém da cidade. Tem um filho doente, especial, ele não pode com barulho, ele fica nervoso, e a gente não sabe o que faz. Esse final de semana para nós agora é pior do que a semana. Assim que o Dimenstein soube que ele começou a investigar o que realmente acontece na Medeiros de Albuquerque, o Dimenstein começou a perseguir o Hollywood. Vamos perguntar para o Gilberto Dimenstein, no dia da mentira, o que ele acha de tanta mentira que ele conta? Vamos lá. Pela licença, gente, tudo bem? O senhor, todo o canal Mamãe Falei, queria fazer uma pergunta para o seu Gilberto Dimenstein, aproveitar aqui, que é o dia da mentira. O que o senhor acha do dia da mentira o senhor contar tanta mentira aqui para os seus vizinhos, falar que isso aqui não é um boteco, mas vende bebida aqui, o senhor faz barulho e atrapalha os vizinhos, o que o senhor acha disso? Pergunta para as pessoas aqui se é um boteco. Ah, eu estou perguntando para o senhor, o que o senhor acha disso? Não tem resposta aí, senhor Dimenstein. O que o senhor acha, no dia da mentira, que está caluniando o Hollywood? E aí, senhor Gilberto Dimenstein? Olha, eu queria dar uma salva de palma para ele, por favor. Porque nunca foi tão legal. Nunca foi tão legal. Até agora não respondeu. Olha aqui, pessoal. Não, põe aqui, olha. Nunca foi tão maravilhoso mostrar como o ódio funciona. O que o senhor acha de atrapalhar os vizinhos aqui no domingo, quando eles querem descansar? O que o senhor acha disso? O que o senhor acha de atrapalhar a palestra? O que você acha de atrapalhar a palestra? O que você acha de atrapalhar a palestra? Eu acho que é igual você quando atrapalha os vizinhos de descansar aqui. Não, então se eu não moro, eu não posso reclamar. Se eu não moro, eu não posso reclamar. Esse é o seu argumento? Esse é o seu argumento? Começou o nome? Esse é o seu argumento? Vamos entrevista, começou o nome? Meu nome é Arthur, prazer. Onde você mora? Moro longe. Você já tinha vindo alguma vez aqui? Várias vezes, inclusive, quando você fechou a rua aqui, várias vezes eu apareci aqui. E vi, e vi, e vi, e vi você vendendo bebida para um monte de gente atrapalhando o sossego, inclusive do Flá Marion que mora aqui do lado e está processando o senhor. Moro e trabalho aqui. Então fala pra mim, isso aqui é um boteco ou não é? Não é um boteco. Não é um boteco. Isso aqui vende bebida ou não vende? Pode vender bebida, mas não é um boteco. Mas não é um boteco. Ah, então todos os lugares aqui pra você é um boteco. São um corrado, o bargaço ali pra você é um boteco? Tá certo, então parabéns pra você. Acabou o teu argumento. Isso aqui é um boteco ou não é um boteco? Não, pra mim não é um boteco. Vende bebida ou não vende bebida? Mas não é um boteco. Não, não é. E aí, senhor? Olha o que você está fazendo aqui. Então o senhor não mora, eu não posso reclamar? Não, entendi. Amor, ó, eu vou falar o seguinte. Eu poderia estar me prostituindo. Seu Gilberto coloca travestis transexuais pra trabalhar aqui, tá querido? Ele é inclusivo. Eu, não é, não interessa que ele seja. Interessa é que o ano passado eu dei workshop de maquiagem aqui. Eu tenho oportunidade dentro desse lugar. E vai se fuder, moro. Eu sou de longe daqui. Eu sou de longe daqui. Porque o vizinho aqui tá reclamando e eu vim perguntar o que você liga. Não, 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 não vamos deixar ele sair fora. Porque a gente desmoralizar alguém que usa o ódio pra reclamar. Ele não vai sair, ele vai ficar aqui, ele tá sendo filmado. Ele vai ser obrigado a engolir as mentiras que ele falou. Que mentira que eu falei? Fala uma. Aqui é um boteco. Aqui não é boteco. Não, olha aqui, vê se daqui tem cara de boteco. Isso aqui tem cara de boteco ou não tem? Tem boteco. Isso aqui tem cara de boteco ou não tem? Não tem cara de boteco não. Vai lá ver sem boteco, vai lá ver. Não, não quero ficar assim. Você não quer ir por quê? Você não quer filmar a verdade? Eu sou igual a você, não quero sair da rua. Pessoal, vamos, porque mentira que eu falei. Tá com medo? Tá com medo do quê? E as calúnias que o senhor faz sobre o Royser? Quantas perguntas o senhor respondeu? Papai! Deixa as pessoas reclamarem. Deixa as pessoas te odiarem. Nós aqui, nesse bar gostoso, lindo, nesse bar, nesse bar, nesse bar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. É fácil, é fácil, é fácil, é fácil. Oh, quanto gostoso. É carinhoso. Só expõe uma pergunta, senhor de Weinstein. Não expõe pergunta não. Pergunta não. Eu quero ouvir música. Ah, agora nem quero ouvir a música. Pergunta não, só música. Da próxima vez, presta uns gogoboys. Presta uns gogoboys da próxima vez. Olha, boa notícia. 700 mil pessoas acabaram de entrar no vídeo. Graças a pessoas... 700 mil. Então vamos ver aqui o que o pessoal morador acha. Fala uma coisa pra mim, chefe. Isso aqui é um boteco ou não é? É um boteco. É um boteco? Vamos lá falar do senhor de Weinstein, então, que é um boteco? Bom, aqui, então, pelo jeito, não é um boteco. Vamos ver se ele encara pluralidade de ideias. Quem discorda dele? Vamos ver. Vamos perguntar pra essa aqui, senhor de Weinstein. Vamos falar. Isso aqui é um boteco ou não é? Você acha que isso aqui é paz ou não é? Não, não é paz. Isso aí é inféria. A senhora tem paz na sua casa? Vocês pediram licença pra invadir a rua? Vocês pediram licença pra dona Maria pra invadir a rua? Vocês pediram licença pra atrapalhar o direito de ir e vir dela? Vocês pediram licença? Isso é paz e licença? Você acha? Fala aí, fala aí. Eu acho que é correto interromper o diabo. Eu acho que é mais incorreto você interromper o direito de ir e vir das pessoas. Olha quanto emprego isso aqui tem, velho. É mesmo, cara? Que o sossego dele, não importa? Que o sossego, velho. Que sossego, né? Que sossego, né? Isso aqui não faz barulho. É, não faz barulho aqui, então. Você mora aqui, grande? Você mora aqui? Você mora aqui? Eu não, ela mora. E eu não, ela mora. Não, ela mora. Não diz isso mesmo. Eu não, ela faz barulho. Não, ela faz barulho. Não, ela faz barulho. Esse é um espaço privado. Você me ameaça um beijo agora, Sr. Dimenstein? Dá um beijo aqui, Sr. Dimenstein. Pessoal, infelizmente, nós vamos ter que interromper a palestra pela cena de ódio que foi encontrada aqui. O evento mais lindo que você tinha visto. Pessoal, todo mundo de gosto aqui. Ele pediu para fechar a rua? Baixa o som, baixa o som só. Ele pediu para fechar a rua? Baixa o som. Ele não responde. Se eu pedir autorização para fechar a rua, Sr. Dimenstein? Eu sei que você é remunerado. O caixa todo está sendo morrido. É mesmo, cara? Repete isso aí para mim, por favor. Repete isso aí para mim, por favor. Com isso, quem está te pagando, hein, amigo? PSDB. Vim participar da palestra aqui, ó. Não, esse espaço é privado. Eu não posso entrar mais? Ele tem preconceito comigo? Tenho, eu acho que você é um babaca. Eu acho que você é uma bosta. Se você gostou desse vídeo, entra no YouTube. Está tudo junto. Mamãe Falei, tem no Facebook também. Se inscreve no meu canal e vamos questionar.